Boa tarde, boa tarde. Hoje vamos revisitar aqui o Solar das Azaleias. Vocês já vieram comigo aqui antes na cobertura. Infelizmente ela foi vendida e não tive tempo de mostrar depois da reforma. Para quem não se localiza, ele fica logo aqui do lado do Vila Sirena. Vamos conhecer hoje um apartamento reformado, tá vendo só? Não mostrei a cobertura pronta, mas vamos lá mostrar um apartamento reformado. Vamos empurrar e vamos entrar. Entramos aqui. Só para lembrar, tem um hallzinho pequeno com banheirinho. Aquela emergência de quem chega da rua. Aqui a vaga é privativa. Da rua abrir o portão já está na vaga, tá? Temos uma ideia do tamanho dos carros. Cabe até uma SUV. E todo mundo tem o seu armário aqui embaixo para trazer as coisas de praia. Vamos lá para cima subir no apartamento. Para quem não lembra, temos aqui um pequeno depósito. É a caixa de incêndio, mas serve como um depósito do apartamento. Pode guardar ali, o elevador sai aqui. Como reformaram o apartamento, já aproveitaram para arrumar o hall também. Todo ele com piso vinílico. Ali está a rua, onde nós estávamos agora há pouco. E aqui eu estou entrando no apartamento. Colocaram a porta pivotante. Tens aqui... Pode acessá-la com tag ou senha. Muita janela nesse apartamento, tá? E como é um por andar, ele é fininho, né? Você tem ventilação cruzada e iluminação cruzada também. Começando aqui, a sala de TV. Uma salinha de estar com duas poltronas, sofazinho. Um sofá daquele retrato. Você pode puxar e ficar mais confortável. Ele, assim, está numa configuração para quem tem filho pequeno em casa ou até para quem quer fazer renda com Airbnb, tá? Essa cozinha originalmente é fechada. Aqui eles abriram. E aí vem a história do Airbnb. Três puffs com mesinhas aqui. Mais quatro assentos aqui na bancada. Mais dois ali. Então, é para juntar uma turma, né? Para vir dormir aqui. Mais janela. Estou na altura dos prédios vizinhos. O bacana é que é bem claro. E tem a ventilação. Não estou literalmente emparedado. Eu tenho uma distância entre os outros prédios. Tens essa amplitude aqui. Dos ambientes. Então, ao invés de colocar uma mesa de jantar, optaram por essa bancada. Se você prefere, pode tirar essa. Tirar essa e colocar aqui uma mesa de jantar tradicional. Se é para a tua família, para o dia a dia, fica, acho que, mais interessante. Aí, vamos lá. A cozinha aqui é aberta. Tem uma boa área de circulação. Já está aqui o fogãozinho. A lava-louças. O que a gente tem aqui? As lixerinhas com lixo orgânico. Legal. A pia com duas cubas. Sentir falta do micro-ondas e do forno elétrico. Vai ter que colocar aqui. Tem até um espaço nesse armário. Aqui está a geladeira. E aí, dá para explorar melhor ali. Como eu falei, tira para fazer a mesa. Pode puxar uma bancada para cá e instalar o teu forno elétrico e o teu fogão à parte. Essa aqui é para uma refeição rápida. De repente, deixo ali. Mas dá para aproveitar. Para quem mora, precisa de espaço. Eu sei disso. Então, é mais negócio, ao invés de fazer só bancada, fazer embaixo espaço para guardar os mantimentos, as panelas, a loçaria. Aí é interessante. Aqui, reservadinha a área de serviço. Uma lavadora, um tanque no cantinho. Está ali o aquecedor a gás. Janelão para ventilar e iluminar. Muito bom. Aqui, vale a gente ressaltar. A gente vê umas barbeiragens de vez em quando. Aqui está certinho. Eu abro a porta para o lado da parede. A gente vê alguns apartamentos que abrem para cá. Então, eu tenho que entrar na área de serviço para poder abrir a geladeira. Aqui está certinho. Só para ver se eu não falei besteira. Deixa eu... Não, não. Estão só os pratos mesmo. Não tem microondas aqui escondidas. Aqui é o lugar dele. Você pode botar o microondas. Vamos lá. Aí, aqui começam as situações. Seria esse só um banheiro social, que atende como lavabo e os dois quartos. Mas, já fizeram uma adaptação que ficou interessante. Está aqui o banheiro social. Tem a ducha com aquecimento a gás. E aí, abriram a porta aqui. Então, esta virou uma demi-suite. Tem até uma nesga de vista para o mar. Olha lá. Isso lá é... Lá adiante. Oh, caramba. Agora, para eu focalizar aqui. Ajustar o foco vai ser difícil. Mas, é o mar. Acredite em mim que eu vou te mostrar da outra janela. Está com a cama de casal. Por isso que eu falo que é Airbnb. Se você vem morar, você vai usar um armário, né? Não uma cômoda. Então, tem espaço para colocar um armário ali. Tá? Tem um bom tamanho de quarto. Tem um pé direito alto. Se quiseres rebaixar em gesso, também dá. Já está climatizado. Tem o ar-condicionado ali. Para cá, é o segundo quarto. Todo o piso vinílico. O apartamento foi todo pintadinho. Olha aqui o Airbnb. Falando alto, ó. Aquela solução inteligente. De cada degrau. É um pontinho para guardar bagunça. Tem uma caminha aqui em cima. De solteiro, para o filhote. E aqui fica o casal. Já está com o televisor. E tem um armarinho pequeno. Que te atende para o Airbnb. Pronto esse apartamento para faturar alto, tá? Já começamos a ver melhor o caminho para a praia, tá? E aí, a gente finaliza aqui. Na suíte. De fato, né? Que seria a suíte master, digamos assim. Eu tenho uma janelinha atrás da porta. Para bater a claridade. Legal. Ali na esquina tem uma churrascaria. O passeio São Miguel está de uma quadra e meia daqui. O PZ é com uma quadra do lado. Se eu dobrar a esquerda, mais uma quadra também. Eu tenho o Carrefour. Está perto de tudo aqui. Se eu venho morar nesse apartamento, eu já posso até fazer aqui uma sapateira. Para aproveitar essa parede. Faz uma sapateira. Posso esticar esse armário mais um tanto ainda. Daria para colocar mais uma porta. Olha o tamanho do quarto. Ficou bem interessante. Por que eles integraram a fracada? Eu vou deixar no final desse vídeo o link para o vídeo da cobertura. Lá estava o original. É uma sacadinha. Desperdício de espaço. Que é uma sacada pequena. Assim você integra com o quarto. Poderia ainda botar uma penteadeira aqui. Um sofazinho. Um sofá não. Uma poltrona. Uma chaise. E ali está a praia. Agora eu consigo ver melhor. O marzão lá atrás. Então para chegar até na praia. Eu vou sair por essa rua aqui. Faço a volta. E puff. Chego na praia. Pena que não dá para cruzar aqui. Esse é o Praia do Leme. A gente conhece. Tem vídeo no canal também. Um apartamento super reformado ali. Se essa viela fosse pública seria show. Ia sair reto. Mas então aqui é só dar a volta. E chega lá na praia. Tá bom? Está aí o ambiente de dormir. E para finalizar a gente mostra aqui. O banheiro da suíte. Master. Também com aquecimento a gás. Feito! Muito bem. Um videozinho pequenino. Um petisco para vocês. Mais uma oportunidade interessante de investimento aqui em Balneário. Quadra Mar. Não chega a ser Barra Sul. Mas é pertinho da Barra Sul. Que a gente está aqui próximo da 3500. Alguma coisa. Eu não lembro. Oi, cabeção. Não lembro o número da rua. Mas vou colocar no mapa aí para vocês terem ideia. Super central. Perto de tudo. Como eu falei antes. Supermercado. Restaurantes. As áreas badaladas da cidade. Peseia, Comol e Passeio São Miguel. Então vamos lá. Quero te pedir aquela gentileza. Deixa aí teu like. Te inscreve no canal, meu filho. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Se ficou com dúvida, tem crítica, tem sugestão. Quer deixar um alô de que cidade tu és? Ou o que faria nesse apartamento aqui? Pois deixe. Às vezes eu demoro a retornar. Porque é muito comentário. Um dia é corrido. Mas eu tiro duas vezes por semana para sentar ali na frente do computador. E responder um por um. Tá bom? Se sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel, compartilha o vídeo e faça sua gentileza. De repente a pessoa vai te chamar para passar uma temporada aqui. Eu vou te pagar um almoço. Quem sabe? Se me passar um cliente e eu fechar uma venda, eu te dou um presente. Com toda certeza. Tá? E outra coisa, se tens um imóvel a venda aqui ou procuras vender o teu, fala comigo. O telefone está aparecendo aqui o tempo inteiro. Teria maior prazer em ser o teu corretor particular. Colocar a equipe da imobiliária trabalhando a teu favor. Além das parcerias que a gente tem com outros corretores imobiliários aqui da cidade. Assim tu vai expoupar tempo e apurrir em ações. Porque vai tratar só comigo e eu faço a ponte daqui para os outros corretores. Tá legal? Deixa aí nos comentários também o que está achando desses vídeos. Temos uma nova integrante na equipe aqui. Olá, Jamile Miranda, que eu nem conheço pessoalmente. Só por WhatsApp e e-mail. É a menina que tem editado alguns vídeos para mim. Vocês devem ter notado uma diferencinha na ficha que aparece. Deve ter notado uma coisinha ou outra. Mas, no geral, ninguém notou diferença porque ninguém comentou nada. Tá? Vamos dar um alô aí. Boas-vindas para a Jamile. Já passou no teste. Acho que já são aí uns 10 vídeos que ela já vem editando. Vamos tocando junto para aliviar meu lado de cá. Para eu poder sair e gravar mais. Daí deixo ela com a parte trabalhosa da história que é a edição. Gente, falatório, falatório. No mais, assim, só tenho a agradecer vocês pela audiência. Pela quantidade de inscritos que a gente vem alcançando. Estamos crescendo bem. Falta o Instagram. Siga aí no Instagram também. E ainda temos muitos planos aí até o final do ano. Aguardem. No mais, eu só agradeço vocês. Peço a Deus que te abençoe e abençoe a tua família. Te dê, acima de tudo, saúde. O resto a gente consegue se virar. E dizer, fica por aí. Já, já. Tem mais vídeos. Os meus, os da Jamile. Então, aí. Valeu. Os créditos, né? Fazia mais de um ano que eu não fazia essa cagada. Deixar o carro aberto. Olha aqui, ó. Graças a Deus, o balneário ainda é uma cidade segura, tá? Fez o aniversário da filha. Tudo dentro do carro e eu esquecendo aberto.